O seu perigo é um dorminhogo sem igual Desde criança dorme que não é normal De manhã cedo era duro de acordar Ia pra escola vocejando sem parar A dormecia tá num filme de terror Com a TV ligada a todo o vapor De manhã cedo era um concerto musical Sua família se juntou para o coral Acorda, dorminhogo tá na hora de acordar Acorda, preguiçoso você tem que levantar Queja todo mundo no colchão Joga esse folgado lá no chão Acorda, seu dorminhogo preguiçoso e folgadão O seu Felipe é um dorminhogo e sabidão O seu Felipe acertou na profissão Ele é vigia de uma loja de colchões E sempre dorme dando sopa pros ladrões De manhãzinha da chelique do patrão O seu Felipe esticadinho no coração E é tão gozado quando junto vê pro ar E volta dele caprichando no corão Acorda, seu dorminhogo preguiçoso e folgadão Pega todo mundo no colchão Pega todo mundo no colchão Joga esse folgado lá no chão Ah, joga! Seu dorminhogo preguiçoso e folgadão Aí, gente, vamos jogar ele no chão Vamos jogar ele no chão O que é só que os bichos? Já tomeu demais!